Como é que é o seu nome? Cássia. Cássia, o que aconteceu através do tratamento com água? Em 2011, comecei a ter um tipo de feridas no corpo, aí eu comecei a fazer um tratamento de estética, porque eu ia casar em 2014. Só que eu tive uma alergia desse tratamento, e desse tratamento eu passei em 16 médicos e eles falaram que era ansiedade. E dessa ansiedade, um médico empurrava para o outro e eu passei em psiquiatras. Os psiquiatras me deram remédios fortes, iam só piorando, as úlceras aferidas, foi onde eu contraí um tipo de lepra. Aí foi onde eu larguei os médicos para lá, já não tinha mais jeito. Desculpa, parece que tem foto disso, não é? É isso aí? Sim, senhor, isso aí. Aí eu fui tomando, o psiquiatra foi passando remédio para mim, que eles falavam, todos falavam, que isso era ansiedade, que eu estava ficando louca, que eu estava manipulando a minha pele, mesmo inconsciente ou consciente. Cheguei a fazer 16 exames, não deu nada, até de AIDS, não deu nada. E eles falaram que eu fazia isso dormindo, inconsciente ou inconsciente, e não dava nada. Eu imagino que para um homem isso já é terrível. E para a mulher? Porque a mulher tem o lado da vaidade. Como é que você fica para sair? Eu não conseguia tomar banho, eu tinha muita vergonha, as pessoas comentavam na rua, as pessoas tinham nojo de mim, chegavam a comentar, e eu sofri muito. E uma coisa foi desencadeando a outra. E depois de tentar o tratamento normal, o tratamento médico, não resolver, a senhora estava dizendo que decidiu apelar para a fé? Aí, depois que já não tinha mais ninguém por mim, aí eu falei, não, já que eu sou louca, então eu vou largar isso e vou buscar Jesus na minha vida e vou usar o tratamento com a água. E aí passou a fazer da água o seu remédio? Passei a fazer da água o meu tratamento, usei a minha fé, usei o remédio e eu fui curada. Não tem nem como perguntar como é que está agora, porque a gente está vendo aqui o rosto dela. Limpou. Limpou. Jesus limpou. Está normal. Está normal. A sua fé lhe curou. Deus abençoe muito mais.